Os estudantes da turma 21 de Medicina no campus SED em Petrolina vão iniciar o internato a partir desta terça-feira. Eles estão no sexto ano do curso e decidiram se engajar no combate à pandemia da Covid-19. A gente sabe da importância tanto de a gente oferecer um serviço quanto do nosso aprendizado também. Então, foi uma decisão praticamente unânime, foi totalmente unânime nessa decisão. O interesse partiu da gente, do nosso colegiado, em construirmos essa retomada. Na manhã desta segunda-feira, aconteceu a reunião dos estudantes com a reitoria, com a coordenação do curso Pró-Reitores, a Comissão de Combate ao Covid e a Superintendência do Hospital Universitário. Depois, os alunos participaram da capacitação para o uso de equipamentos de proteção individual com a equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HU. Eles também receberam todos os materiais necessários para o período do internato. E o objetivo é que esses alunos vão contribuir na linha de frente, tanto no combate ao Covid, quanto em situações de outras doenças que continuam afetando a nossa população. Isso se soma aos esforços que a Univast tem tido no sentido de combater o Covid, seja com ampliação de mais de 30 leitos de UTI, seja com ampliação dos leitos no hospital de campanha, sem leitos de cuidados intermediários, seja no diagnóstico, seja na pesquisa epidemiológica. Então, todos esses esforços estão sendo no sentido de que a Universidade cumpra o seu papel social e auxilie o combate do Covid. Além do Hospital Universitário da Univast, em Petrolina, os estudantes também vão fazer internato no Hospital Regional de Juazeiro. E isso vai ser estendido aos poucos para as outras turmas do curso, que já podem participar. Dessa forma, os estudantes vão poder contribuir ativamente no reforço do sistema de saúde da região e também no combate ao novo coronavírus. É fundamental para o internato estar engajado, nesse momento atual, de Covid, de qualquer tipo de patologia. Por quê? Porque é um aprendizado. Então, é fundamental para eles serem treinados, de todas as maneiras de prevenção, de todos os cuidados que têm que ser feitos. E aí, o aluno poder participar ativamente e com todos os cuidados, com toda a atenção, com todo o treinamento que for necessário para que a gente possa ter a segurança, tanto o paciente como a segurança do próprio aluno. Nós estamos como professores muito orgulhosos desses jovens no seu último ano e tão animados e dispostos para enfrentarem o momento de pandemia, uma crise mundial nunca antes vista. Música 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 Música